E o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. Então a pessoa, qualquer beneficia, qualquer pessoa, qualquer pessoa começar a colocar o açafrão da terra na comida. Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim, eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Porque é um potente anti-inflamatório. Agora, hoje, todas as doenças crônicas degenerativas, quase um preonasmo, são doenças relacionadas com o processo inflamatório. Então existe uma inflamação subclínica, que a gente chama. Você fala, mas eu não tenho nada inflamado. Não, não precisa ficar vermelho, não precisa doer. São pequenas inflamações que ocorrem no corpo da pessoa, que aumentam uma substância chamada citocinas. E essas citocinas perturbam o metabolismo do corpo, a ponto de predispôr esse corpo a doenças. Então, quando você pega um produto que tem um processo anti-inflamatório natural, como é o açafrão da terra, como é a curcumina, que é extraída do açafrão da terra, você melhora muita coisa, entendeu? Então, ao invés de tomar o remédio tradicional que se compra na farmácia, é óbvio por uma alimentação. Pois é, quando você compra um anti-inflamatório na farmácia, você vai pagar um preço, porque quando ele cai no seu estômago, ele perturba o metabolismo do estômago. Quando ele cai no intestino, ele faz buracos na membrana. Aí a pessoa desenvolve o que se chama hiperpermeabilidade intestinal. Começa a vazar do intestino para o sangue coisas que não deveriam. Por exemplo, uma proteína não digerida que ia sair nas fezes. Agora, como o anti-inflamatório frequente lesou, aí passa, entendeu? Mas, afafrão da terra, ninguém está interessado em fazer propaganda dele. Mas, aquilo ali é o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. Então, a pessoa, com aquilo beneficia qualquer pessoa. Qualquer pessoa começar a colocar o açafrão da terra na comida, essa pessoa vai melhorar, porque é um potente anti-inflamatório. A partir de agora, você também pode ter acesso a esses nutrientes, passo a passo. Finalmente, revelei todo o mistério que ninguém teve coragem de lhe contar até agora. Clique no link aqui e assista tudo agora. Não quero que você perca nada. Um abraço. E você tem alguma suplementação? Você não só pode tratar, parar dela, progredir, para pior, como você pode, inclusive, reverter. O que interessa é resultado. O resto é conversa fiada.